Praticamente todos os homens bloqueador de androgênio, eu tô usando a ivermectina, tanto como profilaxia, como como tratamento, mas é um tratamento multidrogas, tá? E aí eu uso um xarope, que também bloqueia uma proteína que auxilia a entrada do vírus na célula. Nós usamos um antibiótico, que eu não uso mais a azitromicina, eu tô usando outro, porque agora às vezes a gente tem que entrar com um anti-inflamatório potente, muito precoce, e às vezes ele se choca com a azitromicina, não tô usando a azitromicina, tô usando um outro antibiótico, e é basicamente isso, e monitorar o paciente e se inflamar, a gente muda a medicação. A senhora falou em pacientes de idade e calvos. Sim. Porque há uma ressalva, há uma percepção que eles têm alguma condicionante genética que diferencia os demais pacientes? Hoje a gente já sabe, né, nós aprendemos bastante, né, nesse ano de epidemia, doutor Fernando nos chamava atenção pra síndrome metabólica, que são pacientes cronicamente inflamados, pacientes que... A obesidade é um caso de síndrome metabólica. É, mas não é aquele obeso furnido, não, sabe? Sim. É aquele... É o gordinho que ainda acha que tá abafando. É o gordinho da barrigudo, aquele que tem a gordura preta, sabe? Aquele que tem a ferritina alta, aquele que tem o colesterol alto, aquele que tem o triglicérides alto, esse paciente que se beneficia com o exercício físico, certo? Esse é o paciente de maior risco, esse é o paciente que ele já chega na doença inflamada. E a Covid é uma doença de inflamação e de coagulação. Então, se ele já chega inflamado, ele já chega num patamar ruim. Eu vou fazer uma analogia bem... E em relação aos calvos, eu gostaria de chamar a atenção, tá? A medicina, tudo começa com observação, né? Você observa. E lá em Nova Iorque, num hospital, começaram a observar que os homens que estavam na UTI eram todos carecas. E aí alguém disse isso aí, que é um sinal. E aí vamos estudar por quê? Por quê? Porque o receptor do hormônio masculino, ele promove a gênese de uma proteína que simplesmente quase que fura a membrana da célula para o vírus entrar. E aí, se vocês forem ver nas pessoas, nos seus conhecidos, que estiveram mais graves ou que foram a óbitos, a gente tem uma proporção homem-mulher completamente distoante. Descrepado. É, vamos dizer, não é homem porque não se cuida, não é homem porque tem hormônio de homem. E hormônio de homem, hormônio de homem é prejudicial ao paciente grave. Será que as feministas vão querer igualar isso aí, né? Igualhar, vão protestar para ficar igual, para morrer igual, né? Não quer não, né? Os homens se lascam mais normalmente. Tem fato novo em relação à atividade física. Já que a doutora mencionou aí. O desembargador concedeu eliminar, Daniel? Acabou de citar, doutora, que já citou aí a importância, né? O desembargador João Rebouças concedeu eliminar o Conselho Regional de Educação Física. Sábio. Autorizando a abertura de academias em todo o estado do Rio Grande do Norte. Parabéns. Decisão acabou de sair, já que o decreto vale a partir da manhã. Então, eliminar está valendo, né? Defiro eliminar a pleiteada a partir de amanhã. Vamos combater a inflamação com exercício físico e dieta. Doutora, aqui, muitos dos termos que a senhora colocou aqui, às vezes, não chegam no alcance do ouvinte efetivo. Foi difícil, foi desculpa. Não, 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 eu sou acostumado a conversar com o médico, eu gosto de um balançado de cabeça que estão entendendo tudo, mas eu sou, na verdade... Não, mas você entendeu. Eu entendi. O hormônio masculino. Não, não, mas a minha observação, a minha observação é fazendo uma comparação bem básica para o ouvinte do seguinte. Todo mundo já viu algum filme épico, algum filme antigo, que tinha aquelas batalhas campais, que você tinha, assim, uma multidão de um lado, ou, às vezes, com um exército menor enfrentando o outro, né? E a sensação que eu tenho nessa batalha campal do vírus no corpo é mais ou menos o que a gente vê nos filmes épicos. Exatamente. Se a gente deixar o exército crescer, ele vai mais rapidamente ou mais facilmente dizimar o exército adversário. Que, comparado à questão da Covid, se nós deixarmos que a doença tome conta do corpo, ela poderá tornar o processo irreversível. E quanto mais cedo for combatendo isso, ou seja, quanto maior for o exército que você consiga instalar para o enfrentamento do exército inimigo, maior são as chances que você tem a batalha. Diversas estratégias, nós temos que usar diversas estratégias medicamentosas para combater o vírus lá no início, quando a carga viral ainda é menor. Perfeito. Danilo Sá, que notícia boa? Então, amanhã, Danilo mantém esse charme e forma, assim como crescendo, nas academias, não é isso? Uma notícia boa e notícia, no meu ponto de vista, correta do desembargador, né? Estava realmente precisando de uma definição nesse sentido, mostrando que não tem, primeiro, nenhum bom senso em fechar as academias. Nas academias, a gente está colaborando para que as pessoas possam combater a doença, melhorar a imunidade, aumentar a imunidade, e aí vem o decreto num sentido totalmente oposto. Um break news aqui de Cunho Local, o nosso líder da audiência, Marcos Lopes, trouxe para nós aqui um conteúdo, uma fala do presidente do ABC, que demonstra bem a delicadeza do momento. Vamos soltar esse áudio, porque, inclusive, há uma ameaça de renúncia por parte do presidente. É de Oliveira, solta esse áudio aí, por favor. A paralisação é muito prejudicial aos clubes, haja vista, haja vista, Jacos, o que você viu aqui é que a gente faz parte da economia, o futebol faz parte da economia, né? Então, você é funcionário na rádio, onde você trabalha, devido ao futebol. Então, assim, gera emprego, gera renda, e você acompanha o dia a dia, você vê o quanto é realmente seguro o futebol. O atleta está testado duas vezes no mínimo por jogo, né? Então, assim, foi lamentável essa decisão. Acho que a gente não vai suportar, os clubes não vão suportar essa paralisação. Porque se você parar 15 dias, amigo, e depois de 15 dias, você retornar para fazer todo o trabalho, é mais 30 dias de paralisação. É uma coisa que ninguém sabe se a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste vai parar. Se paralisar a ABC América, o ABC vai treinar onde? Então, assim, é uma preocupação muito grande com isso, né? E a gente fica muito triste com essa situação. Está aí o enfoque, a realidade nua e crua, chegando aí, batendo as portas dos clubes locais. Nós ouvimos a entrevista aí, um corte do presidente do ABC. Vamos lá, Fiat Toro, mais que uma picape, muito mais que um SUV. Essa é a linha Fiat Toro, o carro para cada versão do seu dia. Perfeito para Cristiano Medeiros, viu? Senti a pegada. Chegou a hora de você ter a sua, Cristiano Medeiros, com design italiano, tração 4x4, roda de liga leve, aro 18, conectividade fora de série com a Central Multimídia e muito mais. A sua Fiat Toro te espera na concessionária. E o melhor, viu, Cristiano? Fiat Toro Freedom, 1.8 flex com desconto de até 17 mil reais. Essa parte você mais gostou, 17 mil reais de desconto. Tem ator aí. Isso mesmo, confira condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Conheço o carro muito bom, amigos meus também, recomendo bastante. Um carro excelente. Olha aí. Quem dera. Doutor, aqui vem outra pergunta. Diga, Cristiano. Tem ouvintes no YouTube aqui. Então, por favor, traga os amigos do YouTube. E aí, do Oliveira, tem pergunta aí também no WhatsApp e aqui para o doutor. Respondendo, o pessoal está perguntando da academia, sim. Tem um aliminar que libera as academias. Está liberado. Está concedido uma aliminar. Acabou de sair. Acabou de sair. Do desembargador. João Rebouças. João Rebouças, permitindo o funcionamento das academias. Vamos lá. Então, filho, é uma observação em tudo isso. Sim. Olha a confusão que a sociedade vive. De manhã para de noite, a gente tem pode, não pode, pode, não pode. Você veja a insegurança que as pessoas não sabem. Não é para votar para o presidente do Brasil. Isso é para ir para uma academia. Toda essa celebra é para ir para uma academia. Não é para ninguém decidir quem vai ser amanhã o ministro. Não é para uma academia. Você imagina um povo vivendo com essa incerteza. Aí as pessoas perguntam, por que o lockdown não dá certo? Porque nada faz sentido. Pois é. Nada faz sentido. Como é que se fosse, se tivesse algum sentido, todo o estabelecimento, toda a elite econômica, política, votava no mesmo formato. Um diz, outro diz, diz, outro diz, diz, outro contradiz e lá vai. Ninguém sabe o que acontece. Ou seja, não, nada faz sentido. Ou seja, o povo hoje vive sem sentido. Lembrando, Marco, apelimentando isso, que essa semana, ela foi uma semana completamente fora da curva. Porque isso você está falando na academia, os restaurantes passaram, que tiveram a sensação de ter que estar fechado por completo. Depois foi permitido o delivery, que não estava colocado oficialmente. Depois foi permitido, não era permitido o takeaway, que ia passar lá e pegar. Depois foi liberado isso. E isso tudo impacta a doença básica do planejamento. Justamente isso. E foi visível aqui, quando foi questionado a Ricardo Valentim aqui essa semana, ele disse, não, a gente, o governo faz o decreto e depois as entidades se acharem ruim reclamam. Quer dizer, se joga o decreto fechando tudo, aí quem tiver... Esse povo estuda pra quem é o mesmo? É pra isso, porque se for pra gente dizer, a gente diz antes dele. É exatamente isso. Qual é a ciência? Qual é a ciência? Eu tenho aqui no... Qual é a ciência física que fechar o restaurante, abrir o restaurante? Qual é a evidência? Qual o índice de descontagem? Me mostre o trabalho que comprova isso. Doutora, aqui tem uma pergunta aí de Adorejeira lá no WhatsApp. Tem uma pergunta. O Jean Araújo disse que pela primeira vez está escutando alguém da área médica que está claramente falando sobre o processo de prevenção. E ele faz uma pergunta pra senhora, doutora. Por gentileza, doutora, você tem canais de informação para que possamos ler e divulgar para a população? O Jean Araújo, difundir essa informação, doutora? Se eu tenho canais de informação... Você tem algum canal, algum ponto de centralização? Não, acho que o meu Facebook, meu Instagram é muito mais profissional ligado à ginecologia mesmo. No Facebook eu coloco algumas postagens, sim, em relação à Covid. Doutora, K-Y-V-I-A. Tem uma pergunta interessante, que Joel Bento pergunta. Eu gostaria de perguntar aos amigos, 98, que se ao comprovar que a doutora aqui está relatando com relação a se esconder dados e essa omissão dos dados aí, da divulgação das pesquisas? Será que não cabe uma punição aos verdadeiros negacionistas? Isso é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Ninguém vai punir esse pessoal que está escondendo as pesquisas, que está ignorando. Acho que é porque não existe pesquisa, eles não estão escondendo. Não existe pesquisa que diga que lockdown faz isso, faz aquilo, que fechar a academia, que... Não existe, são pesquisas... É justo o que você está dizendo. Não, eles não estão escondendo, simplesmente não existe. Os verdadeiros negacionistas são essas pessoas... Existem pesquisas que dizem que se você deixar os aglomerados domiciliares são os grandes focos de contaminação dos pacientes, a gente sabe disso. Aumenta em 6 mil por cento a taxa de contaminação quando você tranca uma família dentro de casa com um contaminado. Isso já está aprovado. Pode procurar, isso está relacionado com a genética daquela família e deixa todo mundo junto, trancado. E os nossos cômodos são pequenos, nossas casas são pequenas e as famílias numerosas. Eu vou pedir licença, doutor, aqui. Quem tem um anúncio do adiamento do horário da Voz do Brasil, a gente volta já, já. Não saia daí, porque tem muito mais perguntas sobre o Covid-19 e acolhimento precoce. De acordo com a lei nº 13.644-18 de flexibilização da Voz do Brasil, exibiremos hoje a Voz do Brasil às 9 horas. ZYD 517. FM no teste ilimitada. Noventa e oito vírgula nove megahertz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Uma Toro para cada versão do seu dia. Que tal garantir um carro pronto pra tudo? Essa é a linha Fiat Toro, com design italiano, tração quatro por quatro, rodas de liga leve, aro dezoito e muito mais. Aproveite, Fiat Toro Freedom, um ponto oito flex, com desconto de até dezessete mil reais. Confira condições em ofertas ponto Fiat ponto com ponto BR. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Estamos apresentando o Repórter noventa e oito. Repórter noventa e oito. Oferecimento. Não tem plano, tem multimédical. E um a Toro para cada versão do seu dia. Fiat Toro Freedom, um ponto oito flex, com desconto de até dezessete mil reais. Garanta a sua. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Repórter noventa e oito. Estamos de volta e tem um recado, Danilo, que eu me lembrei que sexta-feira é dia da nocaute no estresse, Danilo. Eu estou falando de nocaute, você tem uma informação aí boa para sanitizar os ambientes. Dica boa para os ouvintes do Repórter noventa e oito. A Nocaute Controle de Pragas é uma empresa especializada em controle de pragas urbanas, lavagem de reservatório e sanitização de ambientes. Há mais de dez anos no mercado, realizando serviços para a saúde ambiental. A Nocaute efetiva técnicas para controle dos micro-organismos. Bactérias, fungos e vírus, através da sanitização, mantendo sua casa, apartamento ou empresa saudável. Nesse momento de pandemia, os serviços da nocaute são essenciais para manter o seu ambiente protegido. Entre em contato aí com a Nocaute através do Instagram, arroba Nocaute Controle de Pragas, pelo site www.nocautecontroledepragas.com.br ou ainda pelo telefone 084-2226-0808. Doutor, aqui uma pergunta. A gente fala aqui muito sobre como tratar, como enfrentar a Covid. A gente critica o efeito colateral do lockdown. A gente, enfim, a gente tem opinião sobre várias coisas. Mas eu lhe pergunto o seguinte, por qual razão a contaminação por Covid está crescendo tanto? Tanto no Brasil, no Rio Grande do Norte, como no Brasil. Essa curva adquiriu essa velocidade, essa intensidade devida a quê? Cepa nova, chamada P1. Essa que é a partir de Manaus? Essa que chegou de Manaus, isso. Muito mais transmissível. O vírus replica com muito mais... Como que eu posso dizer? Não, ele replica com muito mais perfeição. Ele é muito mais perfeito na replicação. Ele é muito mais competente na transmissão. Ele é muito mais competente em entrar dentro da célula do indivíduo. Por isso. Aí, me andando a esquentar a entrevista de vez, eu lhe pergunto. Nós estamos aí completando um ano de pandemia. E a ciência, notadamente, avançou numa série de pontos, numa série de possibilidades de estratégia de enfrentamento. A gente percebe isso. Se conhece muito mais, entre aspas, a respeito de como tratar o paciente. E por que é que, passado um ano, se critica tanto o uso de alguns medicamentos e, notadamente, a tal da ivermectina? Que essa aí virou... A ivermectina é ame ou odeie, né? Ela virou símbolo de uma divisão. A ivermectina é uma droga excelente. É uma droga... Ela tem efeitos antivirais, antiparasitários. Ela tem efeito anti-inflamatório. Ela é imunomoduladora e ela, inclusive, é utilizada em algumas pesquisas para metástase de câncer de mama. Agora, ela é uma droga muito barata. Ela não tem patente. Ela não tem... Ela não vai gerar lucros. E ela funciona. Ela não é 100%. Ela reduz carga viral. Não é que a pessoa não vai adoecer. Ela não vai proteger 100%. Voltando à história do embate aqui. Ela também não protege 100%, mas a gente tem gráficos. O gráfico do Peru, por exemplo, quando o governante mandou suspender a ivermectina, a explosão de casos que ocorreu no Peru. Agora, nós fomos surpreendidos por essa nova cepa. A nossa cepa, a cepa brasileira, é extremamente virulenta. Como se é? Fomos surpreendidos por ela. A cepa brasileira foi em Manaus. Há uma suspeita de que ela partiu a partir daquele tratamento com plasma, é isso? Existe a suspeita de que pacientes tratados com plasma de convalescente selecionou essa cepa. Entendeu? Existe a sua suspeita, mas a gente não tem como provar. Esse P1, ele domina. As outras cepas acabaram. Entendeu? Ele domina. Aproveitando esse gancho aí, já que o P1... É extremamente virulento. Já que o P1, o AP1, é um desobramento do que era inicialmente posto. Então, eu lhe pergunto, há um esforço de colocar o Brasil hoje para ser percebido como um fornecedor negativo de novas cepas? Qual é a chance hoje, mediante do que está posto, do Brasil realmente virar um celeiro de novas cepas? Por quê? Por que seria um celeiro de novas cepas? Por que fala essa coisa de não... Por que a gente tem que ser um vira-lata do mundo? Não, não. Temos uma cepa nova, como teve uma cepa nova na África do Sul, como teve uma cepa nova na Inglaterra. E a nossa cepa nova, infelizmente, é extremamente virulenta. Espero que as outras que venham... Então, esse discurso de dizer que o Brasil está sendo visto como um oceano... O P1 está sendo visto. De jeito nenhum. Eu acho que nós... Disseminam, dissemina igual o rastro de pólvora, tá? Porque é extremamente transmissível. E temos esse azar, infelizmente. O que está sendo visto, geralmente, é um próprio jornalista brasileiro, que escreveu um artigo no jornal, o Gringo, que aí ele bota o jornal aqui e diz, o Brasil agora está sendo visto como uma grande ameaça no mundo. Feliz do Filho. Deixa eu só fazer uma pergunta, Marquito. Quando eu... Nesta bancada aqui, ou com convidados, eu sempre falo da questão da Ivermectina, que tem estudo e tudo mais. Aí, algumas pessoas me rebatem, dizendo, se a Ivermectina funcionasse, Natal não tinha mais esse problema, porque está todo mundo tomando protocolo, desde o ano passado, que o prefeito recomendou. Não, não, não é verdade. Pois é. Não é verdade. A partir de setembro, o natalense parou de tomar a Ivermectina. Ou se tomou, tomou errado. Ou se tomou e tomou em baixa dose. O que é tomar errado a Ivermectina? É tomar no intervalo não recomendado. E o cálculo da dose por peso foi errado. Eu estou cansada de pegar paciente com subdose de Ivermectina. Dose menores do que 200 microgramas por quilo. E aí, não faz efeito. Não faz efeito desejado. E aí, a pessoa fica com a impressão de que tomou e não está tomando. Que está se fazendo. E lembrando que, mesmo tomando na dose certa, não quer dizer que não vai pegar. Não, não quer dizer que não vai pegar. Nós fizemos um protocolo. Nós fizemos... A gente está trabalhando, hein? Desde sexta-feira. Recebemos, inclusive... A senhora está no protocolo da Femurne também. Isso. Aquele protocolo da Femurne, vocês receberam? Sim, recebemos. Aquele protocolo da Femurne, nós trabalhamos nele. Aquele protocolo foi difundido para todos os prefeitos. Eu não sei se todas as prefeituras são associadas à Femurne. Quase todas. Quase todas. Então, todos os prefeitos que são da Femurne receberam esse protocolo. É um protocolo novo, para a cepa nova. É um protocolo mais agressivo, para uma cepa mais agressiva. Perfeito. E aí, os prefeitos me pediram ontem, evidências científicas da Ivermectina. Me pediram dez artigos. Eu acho que eu passei meia hora, já joguei os dez artigos para eles. Rapidamente conseguiu reunir os dez artigos. É, e olha que eu nem entrei ainda no site, naquele da Ivermectina, que tem setenta e dois artigos. Eu fui pegando de fora. Só de prevenção, hein? Dez artigos de prevenção, não foram nem de tratamento. Pronto, aí dentro desse mesmo assunto, com esses argumentos, eu fui até querer entender o que estava acontecendo. Começou a chegar denúncias para mim, de pessoas que foram ser atendidas no centro da prefeitura. E o médico não receitou a Ivermectina, mandou para casa com aquele remédio de pirona e vá beber água. Então, isso aí mostra, quer dizer, que nem até no momento, também não estamos tomando Ivermectina dentro do protocolo da prefeitura. A maioria dos meus colegas não prescreve. É mesmo? Por quê? É, porque ele não acredita, porque... não sei por que pergunta isso. A gente tem quantos estudos contabilizados de Ivermectina com evidência... Só num site que a gente tem, que chama Ivermectin C19, são setenta e dois, eu vi ontem... Ivermectin C19. Mas tem médicos dentro do próprio centro de enfrentamento da COVID, que não estão cumprindo o protocolo determinado pela prefeitura. Ou o colega achou que não era COVID, por isso não prescreveu. Mas com PCR lá? Com RT-PCR positivo, realmente, aí ele teria que seguir o protocolo da prefeitura, ou então procurar um outro local para o trabalho? Ou a avaliação clínica, porque eles consideram o atendimento clínico, eles consideram como... O médico que não concordar com o protocolo da prefeitura, ele tem toda a liberdade de não concordar, mas ele não pode estar trabalhando nos nossos centros de tratamento precoce, porque tratamento precoce é tratar o paciente. Aí eu perguntei, quantos estudos tem Ivermectina? Um site aí é quantos, vocês falaram? Setenta e dois. Quantos estudos tem em repositórios científicos sugerindo lockdown, comprovando lockdown, apontando alguma evidência de que lockdown funciona? Eu queria evidência em um A. Igual eles querem para Ivermectina. Quantos tem? Tem algum? Não sei, não sei. Deve ter alguma coisa assim. Uma apresentada ainda. Deve ter alguma coisa assim, eu conheço os estudos de clusters familiares, né, que são os aglomerados familiares, aumentando a transmissão, e isolamento sim, né, distanciamento sim funciona, tem, eu vi estudos, vi estudos de álcool gel, também vi estudos de máscara. Dessas coisas eu acredito. Distanciamento, álcool e máscara. Sim, funciona. Isolamento, álcool e máscara? Distanciamento, álcool e máscara. A doutora disse que em setembro foi deixado de aplicar Ivermectina? Não, não foi deixado de aplicar. As pessoas deixaram de se automedicar, porque a população natalense, em maio, junho, ela saiu a luta. Foi um movimento de autopreservação, de sobrevivência. As pessoas foram lá e se automedicaram. E aí a nossa curva simplesmente desabou, vocês lembram disso? Você percebia essas massas de manipulação com filas na calçada. Exatamente, isso tudo sem prescrição médica. Foi a população que foi atrás de se proteger com a Ivermectina. Ela acreditou naquilo e aquilo funcionou. Só que aí, como as nossas taxas ficaram bem baixinhas, as pessoas pararam de tomar, até porque também não tá barato aquilo. Aumentou de preço. E aí em dezembro começou o P1, ah, e explodiu em janeiro. Tem, tem. A Helena faz uma pergunta pra doutora. Boa noite. Eu tomo o... Eu e o meu marido tomamos Ivermectina de 20 em 20 dias. Pergunto pra doutora. Estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Ah, está razoável, porque provavelmente já atingiu imunomodulação. Ah, em épocas de pico, com uma cepa tão virulenta, eu diminuiria um pouquinho esse intervalo. Doutora, aqui, passado um ano aí com a convivência com o Covid-19, qual foi o principal erro cometido pelo Brasil em relação ao enfrentamento e combate ao Covid-19? A senhora poderia listar? Dizer, nos dizer o principal erro? O principal erro do Brasil? Sim, do Brasil como ou do Brasil. Não, não, não sei. Do brasileiro em si, não. Não, não, do Brasil. Da estratégia de enfrentamento. Da estratégia de enfrentamento da doença. Tem algum... O que poderia ser melhor? O que poderia ter sido melhor? Eu acho que se nós tivéssemos uma uniformidade de conduta. Eu acho que o maior erro foi isso. Foi o paciente não saber o que seguir. Eu acho que quem errou mais nessa pandemia foi o STF, na hora que delegou, que tirou os poderes do Ministério da Saúde, que ele passou a ser só um mero repassador de recursos e de insumos. Errou aí. E errou também a medicina, com a que se viu dividida. E, na verdade, o maior erro mundial, para mim, o maior culpado disso tudo se chama MBE, Medicina Baseada em Evidências. A MBE, ela é uma ferramenta que a medicina tem para usar, tratar, diagnosticar suas doenças. Ela é apenas uma ferramenta, tá? Então, hoje, tudo tem que ser MBE. E a MBE amarra a medicina. E a MBE não nos deu resposta na pandemia. Não deu tempo. Ela não nos deu resposta. E, por isso, ficou essa confusão toda. Houve um pânico? Foi provocado um pânico? Eu acho que foi provocado um pânico, sim. Em cima disso, eu lhe pergunto, a politização da doença causou mais mortes por Covid-19 do que poderiam... Sim. Que poderíamos ter evitado? Sim. Importante a resposta da doutora aqui, viu? Cristiano Medeiros. É, Felipe, o que está querendo dizer... A politização é uma pergunta que a gente faz recorrente aqui, porque, visivelmente, há uma disputa... Lembrando, sim. A doença pode ter partido, a doença pode ter ideologia, a doença não pode. Nem doença, nem remédio, gente. Não pode. Todos politizando a doença. Cada um ao seu modo. Mas não adianta a gente... Essa pergunta é uma pergunta tendenciosa. O que é feito a gente, não é nem o que o Filinto fez, mas as pessoas acusam, as pessoas que acusam as outras de fazerem politizar a doença, são as que mais politizam. São as que levantam o braço para dizer... O remédio, o presidente disse que o remédio faz efeito... Como se a gente fosse fazer para prescrever remédio indicado por o presidente da República. Desde quando o presidente da República pode me dizer o que remédio funcionou, o que não funciona? Essas pessoas que fazem, que acusam de politização da doença, são as que primeiro deixam de prescrever o remédio, porque foi o presidente que citou ele. Isso não existe, gente. Pois é, é isso que o... A politização da doença, eu gosto de falar isso, porque, notoriamente, as pessoas politizaram a declaração do presidente com o remédio. Então, se apegaram àqueles remédios, aí eu não gosto do presidente, então eu não gosto do remédio também. E começou a virar essa patrulha toda pelo remédio. Isso existe. Ao mesmo tempo, o mesmo presidente... Dos dois lados. Dos dois lados, galera. Eu não vejo dois, não. Eu vou... O Bolsonaro politizou desde o início. A vacina... Aí tá vendo, ó. Bolsonaro politizou. Foi Bolsonaro... Politizou. Foi Bolsonaro que proibiu de passar remédio. Politizou desde o início. Foi Bolsonaro que gerou... Bolsonaro gerou uma descrença. Bolsonaro, durante um bom tempo, gerou uma descrença em cima da doença. Isso nem existia. Segunda coisa. Eu não tô falando disso, não. Mas eu tô falando do remédio. Cristiano, vamos encarar os fatos. O remédio é um dos segmentos da situação. Ele não acreditou que a doença pudesse ser... Eu vou dizer igual a esquerda. Rapaz, vocês tão mudando o que eu tô falando. Não, você que não tá se permitindo olhar, são todos os ângulos. Não, tá se vendo aqui que o maior problema... Você quer exigir o debate, é só que você acreditava mesmo. Eu tô falando de remédio. Mas o remédio é um dos... E a história que eu tô falando do remédio é um dos... Eu vou falar de vacina. Hoje, de nove de cada dez brasileiros estão vacinados por uma ação que o presidente passou meses desdenhando. E eu quero dizer a você o seguinte, não tô querendo dizer com isso, que o presidente não tenha virtude. Mas estou dizendo que a vacina... Ele passou dizendo que era chinesa, que não tinha coragem de botar o braço. E vou dizer outro ponto também. Ele condenou... Doutora Kívia, que é médica, tá dizendo aqui que acredita em... Vacina. Você acredita em vacina. Em isolamento. Me diga uma coisa. Espera aí um minutinho. Máscara e ao sujeiro... Começaram a ouvir passando de mim. E na hora que o presidente disse que não é pra usar máscara, que é uma gripezinha, ele está, sim... Meu amigo, o médico que tá se recusando a dar o tratamento profilático... Ele tá se recusando porque ele gosta do presidente ou porque ele odeia o presidente? Tá politizando também. E eu não tô dizendo que não tá. Quem tá politizando? Eu tô falando de remédio, Filinto. Cristiano, eu tô dizendo que estão todos politizando. Você tá querendo dizer que o presidente não está. Ele está e é o principal. Eu não tô querendo dizer que o presidente... Eu falei aqui de... Você disse que o presidente não estava. Eu falei que as pessoas que acusam os outros de policizar a pandemia são as que primeiro politizam, porque se negam a passar um remédio, comprovar. Aí a ordem de quem... Aí doa de cada um. Mas você disse que o presidente não estava. Filinto, eu tava falando disso. Não. Você entendeu o que quando ele colocou? Você disse que o presidente não estava politizando, Filinto. Em que horas eu disse isso? Você, inclusive, deu igual quando eu disse. Então, deixa claro. O presidente politizou ou não politizou? Eu tô dizendo que as pessoas se acusam... Você tá perdendo tempo de entrevista, doutora. É, exatamente. Vamos voltar a entrevista nisso. Quem entendeu, o caso do dono, entendeu, sabe o que eu tô falando. Você acha que politizou ou não politizou? Pronto, só pra... Deixa eu falar de pessoas. Bolsonaro politizou ou não? Bolsonaro passa remédio. Tentou passar várias vezes. As pessoas que eram pra estar passando o tratamento profilático estão deixando de passar... Mas tentou passar várias vezes. Às vezes ele politizou ou não, ela falou. Ele não tentou passar. Na verdade, eu acho que ele... Eu acho que ele acreditou. Você não deixaram responder, meu amigo. Viu ou não? Nunca, Cristiano. Ele não respondeu. Vamos lá. O que mais? Marquito, perguntas pra doutora aqui, viu? Pode dar só a nota. Nem por dentro dessa dúvida aí. Ela está doida pra curtir sua redinha já, já, né? É, isso aí nasceu. Você é vizinho da governadora? Rapaz, a casa dela, em frente da casa que era do meu pai. Então, eu vi ela quase tomando banho. Mas, graças a Deus, eu não vi. Seu primo, Tonico Bezerra, está lhe perguntando aqui, doutora, aqui, ver se a senhora se vacinou. Seu primo, Tonico Bezerra. Vacinei. Meu grande amigo. Vacinou. Eu recebi muita mensagem aqui de alguns ouvintes no WhatsApp, solicitando, não sei nem se a senhora pode fazer isso aqui, eu vi, mas solicitando, a senhora descreva aí como é que seria essa divisão do uso da ivermectina por peso. Como é que deve ser tomada essa ivermectina? Está na bula. Não, mas assim, nem todo mundo pode tomar ivermectina. Ivermectina. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque isso foi uma coisa também muito alardeada, né? E aí, o que é que está acontecendo agora? Essa nova cepa P1, ela dá uma hepatite viral. Então, querendo dizer que foi ivermectina, mas ivermectina é utilizada há 40 anos na África, em vários e vários programas e não existe isso. A molécula nem chega lá. O debate tem que ser feito baseado na autonomia do médico e na autonomia do paciente. Exatamente. E o médico que não quer tratar o paciente, o médico que não acredita, não é que ele não queira tratar, o médico que não acredita no tratamento, mas se o paciente quer ser tratado, o médico tem a obrigação de encaminhá-lo a um colega que faça o tratamento, o medicamento precoce para a Covid. Sobre a autonomia do médico e sobre a autonomia do paciente. O problema é que as pessoas estão querendo prescrever, ou sim ou não, baseado em jornal. Se um jornalista, se quiser contribuir para o debate nacional, um jornalista, ele vai passar a informação correta. Olha, isso não tem comprovação científica, mas se o médico passou essa caceta, tome esse negócio. Não é só médico? Você confia no cara? Então tome. O cara confia no médico pra tudo, na vida inteira. O debate começa, o que é comprovação científica? O que é ciência? Observação é ciência? É. É, claro. Tá certo? Observação retrospectiva é ciência. Mecanismo de ação de droga é ciência? É comprovação? É. Fisiopatogenia é comprovação? Saber como é que a doença funciona? É ciência? É. Então, tudo que a gente faz no acolhimento precoce dos pacientes, né? É baseado em ciência. Se tem tudo como evidência 1A, gente, 10% da medicina tem evidência 1A. A minha especialidade de reprodução humana não tem evidência 1A nem 10% das vezes. E a gente faz. Então, por que eu não posso fazer numa pandemia, onde as pessoas estão morrendo, onde está faltando vaga, onde falta leito, falta leito de UTI, a gente vivendo um caos, por que eu não posso fazer? Tá? E as pessoas que não querem prescrever, elas dão uma opção pra senhora? Eu não conheço a opção que eles dão. Então, a opção é não ter opção. Não. E são a favor da vida. É o paciente. Não, eles acham que só vai conseguir, só vai dar certo se você, quando com você tiver uma fase mais avançada. Morrer, você vai morrer e dar certo. Não, morrer não. Eles recomendam a volta antes. Uma coisa importante com gancho do que a senhora está dizendo agora. Eu não quero atacar os meus colegas, eu não quero fazer isso. Eles acreditam apenas numa fase mais avançada da doença que pode ter algum resultado. Doutora Quívia, há um preconceito com a senhora em relação a... A senhora tem esse posicionamento? Há um preconceito? Não, não, preconceito não, mas assim, umas viradinhas de cara tem, sabe? Mas não estou nem aí não, tá? Que eu não ligo. Eu tenho tanta gente que gosta de mim que eu não... Deixa eu fazer um questionamento, doutora Quívia, ver se está certo ou não. A demora do enfrentamento da Covid na cepa inicial tinha um nível de consequência. Espera aí, isso é um instante que eu vou... Vamos lá, vamos lá. A Covid inicial que nós enfrentávamos há um ano atrás, a demora de um tratamento permitia uma compensação de manobra, de recuperação maior... Do que agora. Do que agora. Perdemos uma janela. Perdemos uma janela. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a demora de tomar uma atitude em relação aos primeiros sintomas da Covid, uma vez pegou da nova cepa... É pior. Ela é muito pior. Muito pior. Muito pior. O que torna a urgência do tratamento ainda mais necessária. Um em cada 20 pacientes que evoluíam de fase inicial para fase 2A, hoje eu tenho 6, 8 em cada 10 que evoluem. Olha que informação importante, viu, Danilo? O que eu quero dizer com isso. Por que eu estou falando isso? Porque o que está acelerando aí, pelo que o doutor aqui nos trouxe aqui, é a nova cepa. É outra doença. É outra doença. E esta nova doença precisa que se tenha um enfrentamento mais maduro e mais rápido, mais célebre do que a primeira cepa. Por isso que mudamos todo o fluxo lá de atendimento da Covid e da prefeitura. Vai ter que ter um lugar que a gente receba o paciente inflamado mais rapidamente, que não seja nas UPAs, entendeu? A ideia do secretário de fazer esse local para o paciente vai lá tomar medicação injetável é fantástica, porque eu tenho inúmeros pacientes que vão precisar de medicação injetável. Doutora, a senhora tem, a senhora disse aí que passou pelas UPAs, viu qual a realidade que está. A gente tem relatos de UPAs que estão com 260% de ocupação. Isso. Qual a expectativa do comitê científico, da prefeitura, com essa paralisação agora, dos números caírem realmente ou já estão tendo alguma melhora? Como é que foram os nossos números em Natal essa semana, doutora? Até para também refazer uma... Nós temos, assim, temos números muito ruins, mas temos alguma esperança. É uma cadeia, né? Esses números, eles são uma cadeia. Você pode começar de trás para frente, como quiseram fazer, né? Na pandemia, no início do ano da pandemia, que só se falava em inspirador. Vocês lembram disso? Me lembro demais. Eu nunca vi tratar medicina de trás para frente. Começaram, foi, oi, de trás para frente. Só se falava em inspirador. Tem um familiar até que comprou um inspirador. Não, mas aí a gente... O que é que você vai fazer com esse inspirador? Foi. Então, assim, você pode começar a avaliar. Como é que está a nossa situação leitos de UTI? Está complicada. Como é que está a nossa situação na UPA para paciente crítico, para paciente de enfermaria que precisa de oxigênio, mas não de UTI? Crítico. Ruim. Como é que está a nossa situação de pacientes que ainda não precisam de oxigênio, mas precisam de medicação venosa? Ruim. Como é que está a nossa situação de casos, de testes positivos, pacientes com sintomas respiratórios leves e que tem o teste positivo? Ruim. A única coisa que eu notei de terça-feira para cá é uma diminuição de pacientes que estão iniciando os sintomas. Então, eu espero que, como você está tendo uma diminuição no número de pessoas que tem pouca... Uma diminuição no número de novos infectados, e se essa cadeia daqui a 15 dias esteja resolvida. Só que vamos dizer que foi o lockdown, né? Entendi. Olha que informação importante. Olha só. É importante estar trazendo aí. Você perguntou a mim essa semana várias vezes. O que é que você faria se fosse governador? Que eu estava meio a ponto duramente desse lockdown. Né? E todos sabem que eu questiono absurdamente isso. O que é que você faria? Temos três minutos. A doutora falou. Ah, pronto. Ok. Eu falei também. A nossa recomendação do comitê ao prefeito Álvaro para fechar, entendeu? Para restringir circulação de pessoas foi por causa desse colapso na saúde, né? E a gente não pode ter outros doentes. Então, nós não podemos ter o acidentado de carro, nós não podemos ter o atropelado, nós não podemos ter o embriagado, nós não podemos ter esse tipo de atendimento. Esse tipo de atendimento tem que cair para a gente poder cuidar dessas vítimas que estão agora da Covid. Essa é a justificação. do ano passado, mandaram o povo para casa. Muito cedo. Porque precisava estruturar a saúde. Passado um ano, estão mandando o povo ir para casa. É para ir para casa ou não é para ir para casa? Agora, nesse momento, nesse momento, eu digo hoje, hoje as pessoas têm que se cuidar para não terem, para a gente não aumentar o número de outras doenças. Um ano é pouco, é muito para ir para casa. Não, um ano para ir para casa, eu nunca achei que as pessoas deveriam ficar em casa, nunca. Acho que, nesse exato momento, a gente está precisando estruturar esses dois novos hospitais que a Prefeitura, com muita competência, conseguiu, que a gente está montando esses novos leitos. Tem que começar a abrir, está faltando a parte de recursos humanos dessa central de atendimento lá no Palácio dos Esportes. A gente está precisando respirar. Então, assim, o SAMU está super lotado, você está entendendo, nós temos muitos pacientes esperando vaga de UTI, não é pouco, gente, um número muito grande. Então, nesse momento, a gente precisa se organizar. Doutora Kívia, infelizmente, o nosso tempo acabou, já até renovo, querendo voltar aqui, tem pano para manga aí, mas não sei quantos outros programas. O microfone para a sua despedida e o agradecimento da sua presença, gentilmente, aqui conosco hoje. Obrigada, desculpa aí a polêmica. Não, a polêmica é bom. Bom, bom, bom a entrevista aí. Mas é uma forma de pensar e a gente segura e até que alguém convença do contrário, a gente vai continuar pensando dessa forma.